Voltamos a falar sobre a CPI da Covid no Senado, que ouviu hoje Francisco Araújo Filho, ex-secretário de Saúde do Distrito Federal. A CPI, ele afirmou que não conhece ninguém da Precisa Medicamentos, que fechou uma venda de 150 mil testes de Covid para o governo do Distrito Federal no ano passado. Segundo relatórios do Tribunal de Contas da União, a Precisa ofereceu cada teste por R$ 139,90. No total, faturaria quase R$ 21 milhões com dispensa de licitação. Mas aos senadores, Francisco Araújo negou que a Precisa Medicamentos tenha apresentado a proposta fora do prazo de licitação e ainda afirmou não conhecer Francisco Maximiano, sócio da empresa. Nunca, em tempo algum, eu encontrei Francisco Maximiano. Nunca o senhor encontrou ele pessoalmente? Eu conheci quando eu assisti a sessão que ele estava aqui na condição de depoente, que ele veio aqui, conheci pela televisão. Francisco Araújo Filho disse que cancelou um processo de compra de 50 mil testes pela Precisa e que, após o processo ser reaberto em licitação, sete empresas participaram. Os senadores Alci Lucas rebateu. Duas empresas que apresentaram foram desclassificadas exatamente para dar a oportunidade da Precisa entrar, porque colocaram um prazo de 24 horas que as duas empresas não cumpriram. Inclusive, quando eu falei que entregaram um teste diferente do que estava no edital, eles entregaram, tem aí outros depoimentos que já foi sendo apurado, Marconi vai explicar isso e outros. Esse Livison, nesse período que eles receberam, inclusive, só oficializaram. Primeiro eles receberam, mas só conseguiram oficializar legalmente dois dias depois. Então, é muito claro, todo esse processo está no processo. Sim, sim. É porque na hora do discurso dá a entender que não houve irregularidade nenhuma. Nunca se teve tanta corrupção na saúde como nesse momento, como nesse período agora. Daqui a pouco, o senador revela que o governo do Distrito Federal escolheu uma empresa de brinquedos para comprar testes de Covid. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Tchau! Tchau! Tchau!